Você é natural de onde? Alto Araguaia e Mato Grosso. Olha só, não pode falar Mato Grosso do Sul. Não. São coisas completamente diferentes. É totalmente diferente. Inclusive eu fui agora em... Mas agora eu fui para o Mato Grosso do Sul. Iguatemi é Mato Grosso do Sul. E você é do Mato Grosso. Mato Grosso, Alto Araguaia e Mato Grosso. Olha só, você ali nasce numa família que é católica? Como que é a vida? O início de tudo. Então, o que acontece é que a minha família, ela sempre foi aquela família católica de IBGE. E aí com o tempo, tanto por parte do meu pai e da minha mãe, foi acontecendo algumas fragmentações na nossa família. E algumas pessoas se tornaram protestantes ao longo da jornada. E eu sempre, os meus pais especificamente, sempre foram muito neutros assim. Não, é, se você quiser, faz a catequese. Eu não quero mais fazer, então não faz mais. Então vai se você quiser. E aí eles também nunca tiveram toda uma rotina e uma devoção realmente dentro do catolicismo. Então foi sempre uma coisa, siga o que você quiser. E assim foi durante quase toda a minha vida. Até que três anos atrás, mais ou menos, né? Quase três anos. Que maravilha. E você, Carina, natural de outro. Eu sou de São Paulo. Ah, é? São Paulo. Eu nasci em Guarulhos. Mas porque o hospital do Convênio era lá, mas morava na Zona Leste de São Paulo. Mas com oito anos eu fui para o Mato Grosso. Então passei a maior parte da minha vida em Mato Grosso. Fiquei lá dos oito aos quarenta anos em Mato Grosso. Era uma família católica? Então, meus pais me batizou na igreja católica, mas aquele batismo social, né? A criança nasce, aprende a falar e batiza a criança. Mas meus pais nunca foram católicos, efetivamente. Minha mãe passou por várias, algumas experiências religiosas. Quando criança, eu frequentei, inclusive, templos budistas com a minha mãe. Eu frequentei os templos budistas com ela. Depois minha mãe se tornou protestante e eu fiquei solta no mundo, digamos. Não tive realmente. Quando nós nos mudamos para o Mato Grosso, minha mãe perdeu a referência do budismo lá. E aí eu fiquei sem nenhum acompanhamento espiritual, nenhuma religião. Minha mãe não tinha mais nada. Quando eu já era adulta, ela se tornou protestante. E eu fiquei nessa jornada. Eu sempre me disse cristã. Eu sempre me disse cristã. Eu via Jesus, eu olhava para ele e me dizia cristã. Mas sempre tive aquela arrogância. Ah, eu sou cristã, mas eu não preciso de um templo para professar minha fé. Hoje tem muito isso, né? Hoje tem muito isso, né? Olha, eu sou cristão, mas eu não tenho religião. Eu não tenho igreja. Eu só sou cristão. Então, foi essa a minha jornada. Passei por... Eu fiz direito a primeira vez. Na faculdade de Direito, uma amiga que era espírita, kardecista. Passei pelo centro espírita mais ou menos um ano, um ano e pouco. Mas aí não fez sentido para mim. Não fez sentido. E continuei sem uma prática religiosa. Aí era aquela coisa de tudo um pouco, sabe? Tipo, uma vida, uma espiritualidade que a gente chamava... Hoje a gente chama de espiritualidade Nutella. Aquela coisa, uma força maior, aquele negócio da força maior. Que acredita num Deus que te frute. Aquela coisa, né? É, aquele Deus que faz aquilo que você quer. Enfim, até que há pouco mais de dois anos nós tivemos aí a nossa graça. Significa que vocês estavam no mesmo estado e se conheceram há muito tempo? Há quantos... Que nós estamos juntos? Nós nos conhecemos há nove anos. Ah, nove anos. Nove anos, sim. Mas casados? Há oito anos. Casados, né? Casados, casados há um ano, né? Porque nós nos casamos na Santa Igreja. Casamento civil tem o quê? Uns quatro, cinco? Não, casamento civil já tem seis anos. Ah, sim. Ele é bem ruimzinho de data, tá? Todos os homens, a maioria, né? Eu perdoe o relevo. Isso faz parte de uma programação bem masculina do lado do... Isso é ótimo. Nós estávamos há uns dois anos juntos quando nos casamos no civil e em junho do ano passado nos casamos na Santa Igreja. Fizemos catequese, tudo bonitinho. Isso significa que a vida de juventude, no caso dos dois, não foi uma juventude próximo de igreja. Não. Podemos dizer distante. Jamais. Podemos dizer distante. Eu olhava tanto a parte da minha família que era católica ou a parte que era protestante, eu olhava e falava, meu Deus, que coisa retrógrada. Não importava qual fosse, sabe? Existe uma força maior, todo mundo está certo. Todo mundo está certo. Não existe uma verdade. Não existe uma verdade, tudo depende. Isso era eu. Tanto que teve uma cena, a gente voltou, a gente morou no Rio de Janeiro durante dois anos, mais ou menos, e eu passava sempre na frente da igreja Nossa Senhora da Paz, na Ipanema, e aí para ir para a academia. Eu lembro claramente, uma vez eu passei a gente um folheto da missa, eu chutei o folheto. Pô, isso eu tenho, sei lá, quatro anos. Três. Três anos, né? E falava, cara, que coisa retrógrada, olha que absurdo isso daqui. Caramba. E aí, quando eu entrei, depois da nossa conversão, eu entrei naquela igreja que eu passei na frente dela centenas de vezes, uma igreja maravilhosa, incrível, foi uma missa incrível e foi uma redenção, porque eu falei, poxa, aquilo que eu fiz na porta da igreja é coisa absurda, né? Não entender o que são dois mil anos de história, não tinha a menor ideia de nada. Um completo idiota que olhava simplesmente uma casca, que me convenceram de que aquilo era retrógrado, me convenceram de que aquilo era ruim, e eu não fui olhar, não fui pesquisar, não fui ler, não fui estudar, e aí fiquei com aquela imagem durante anos e anos e anos. Guto, você tem uma ideia? Eu nunca tinha ido a uma missa. Caramba. Nunca tinha ido assim, num casamento, num batizado, enfim, mas eu nunca tinha ido a uma missa. Nunca, nunca havia ido a uma missa. Acho que você também não, né, amor? Missa também não, né? Não, nunca. Missa também não. Mas o fato de considerar algo retrógrado ou algo que é totalmente ultrapassado, seria fruto de um pensamento de estudar outras coisas ou, tipo assim, zero busca pra essas coisas? Isso pra mim é um negócio de religião. Ignorância mesmo. É ignorância mesmo. É o que acontece com a maior... É o que acontece com a maior parte das pessoas mais jovens hoje. Essas pessoas, elas têm acesso a algum nível de informação, normalmente é pequeno. Rasa. Essas pessoas já... Rasa. E essas pessoas já montam uma opinião e elas já saem comentando em tudo quanto é lugar. Era exatamente o tipo de idiota que eu era, igual um monte de idiota que tem por aí, que não tem nenhum nível de pesquisa, não leu quatro, cinco, seis livros, não debateu com outras pessoas, mas simplesmente formou uma ideia na cabeça e aquilo é a verdade. Que geralmente vem da universidade, vem de uma roda de amigos, vem de alguma coisa que... Sim, imagina. Ou vem daquela questão muito pra mim, por exemplo, que comecei a ver algumas coisas e eu vi, ah não, mas o budismo tem uma coisa boa, tal lugar tem uma coisa boa, então o importante é fazer o bem. Então não interessa se você estiver fazendo o bem, tá tudo bem. E aí a gente até brinca que nós nos comparávamos com... nós não somos assassinos, ladrões, mentirosos, estupradores, terroristas, então estamos bem. Então nós nos comparávamos com o pior terço dessa conta. Tá, mas e quando a gente olha pra... Pro Santos, né? Pro Santos, pra Mata Tereza de Calcutá, pro Padre Pio, sabe, pra Cristo, é nada, é nada, absolutamente nada. E aí a gente criava essa versão de um Deus que fica confortável pra gente, que eu não tenho que fazer abrir concessões, que eu não tenho que seguir nada, que eu concordo com algumas coisas, que eu não concordo eu excluo, e aí você cria uma outra, você cria a sua própria religião. E eu também, e eu em relação, principalmente em relação à Igreja Católica, era muito a visão daquilo que a gente aprende na escola, que os jesuítas chegaram do Brasil, massacraram... Através dos portugueses, massacraram todo mundo, enganou todo mundo, trocou o tal Brasil por espelho... Exatamente, que chegaram então. Então a visão que eu tinha da Igreja Católica é aquela visão equivocada, que se ensinava, ou se ensina ainda na escola, em relação à Igreja Católica, o que foram os jesuítas, enfim, era isso aí, essa era a minha visão da Igreja Católica. E a gente entendia a maravilha que realmente foi, o primeiro ato que foi instituído no Brasil foi uma missa, uma coisa maravilhosa, os índios cometiam sacrifício de crianças, enterravam-se crianças vivas, e pro Deus que eles acreditavam e tudo, que vai completamente contra a lei natural dos homens, e houve uma intervenção pra que aquilo aparasse de acontecer, as pessoas têm uma visão romântica dos índios, na verdade parece que os índios eram tipo o índio que a Xuxa falava no programa dela, e não, os índios se matavam, os índios tinham batalhas terríveis e tudo, só que é vendido pra gente uma ideia dentro do colégio, onde a gente acredita e começa a demonizar o que foi a colonização e o catolicismo na sua raiz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.